Música Em noite de lançamento, a dupla Rafaela Albuquerque e Isabela Moura receberam imprensa e convidados para apresentar em grande estilo o evento que acontece no mês de maio e é voltado para quem deseja casar bem. Estivemos por lá e agora você confere comigo os melhores momentos. Música Mais um ano o Casa Bem vai movimentar São Luís no que diz no setor de festas e eventos, principalmente para as noivas. E Rafaela, quais são as novidades para esse ano? Nossa gente, esse ano está recheado de novidades. A gente está trazendo várias atrações. A gente vai ter concursos dentro do evento. Então são coisas que vão movimentar. O nosso mix hoje de expositores está muito bom. É muito bom ver, é muito gratificante ver o quanto São Luís tem crescido nessa área de festas. E a gente está trazendo nomes pesados. A gente está trazendo a Juliana Françoso, que é uma designer de festas, a favorita das celebridades. E ela veio para cá para expor no evento e também fazer um workshop. A Bibiana Paranhos, que é uma das joalheiras que está presente nos casamentos mais importantes do país. E ela também vem para o evento. A Letícia Bronstein, que ano passado desfilou com a gente. Esse ano fez uma coleção especial para ser vendida por preços tentadores só para as noivas locais. A gente vai trazer outro estilista para fazer o desfile na abertura. Esse ano, além do desfile de noivas, a gente também vai ter de trajes para homens. Com o estilista também que está vindo, que hoje é a promessa de ser o novo Ricardo Almeida. Então isso vai ser muito bom. O Roberto Albrega também está presente no Casabem, sendo que está decorando várias mesas onde os convidados estão tendo o maior prazer em constatar o trabalho que ele realiza. E, Roberto Albrega, em quem você se inspirou para essas mesas? É, eu sempre me inspiro nas noivas, porque eu acho que a gente tem que sempre mostrar uma proposta discreta, de bom gosto. E que, assim, se remeta a ser possível o que você fez aqui, ser possível nos salões de eventos, né? Você sabe que as tendências estão aí, as cores aguçadas, né? Você vê que tem estandes aí com cores bastante fortes. Mas eu acho que é isso aí, cada um mostrando o seu trabalho. E, mais uma vez, o Casar Bem, sobre a pessoa de Rafaela Albuquerque, muito empreendedora. E aguçando o mercado de noivas, de festas. Eu acho que São Luís tem muito a ganhar com esse evento. E olha que isso é só uma amostra. Imagina como não vai ser o Casar Bem oficial. Vai ser uma loucura. Aguardem meu estande. A disso, como é fazer uma decoração como essa, principalmente quando se propõe um jantar francês? Olha, exatamente. Eu acho que é mostrar para as pessoas como montar uma mesa para um jantar francês. Que a cozinha francesa, ela tem regras, tá? Ela é uma cozinha clássica, tá? E que não tem improvisação. Então, a gente aqui fez uma coisa meio Provence. E também chinês, por causa das peças. E também, até te digo, um pouco grego, por causa do tom de azul e branco. Então, a gente tem alguns itens que a gente procurou ser clássico, tá? Esses arranjos que eu estou usando, eles são inéditos no Brasil, tá? Porque eu acompanho todo o Rio e São Paulo, tá? Eu estou sempre presente na Olambra. Eu sou amigo de todos os grandes floristas do Brasil. Então, esse arranjo é um lançamento aqui em São Luís, nessas peças. Essa nova maneira de demonstrar um arranjo que é uma massificação com estruturas, tá? Esse mercado aqui em São Luís, do qual você participa, a gente sabe que a Alessandra faz cada coisa elogiadíssima pelas suas clientes. Como é que você analisa esse mercado hoje aqui em São Luís? Então, eu acho que é um mercado próspero, né? A gente hoje, eu acredito que a gente não deve nada para os grandes centros. A gente já tem profissional muito bem preparado. A gente pode oferecer produtos de qualidade, de alto nível. Então, eu acredito que a gente tem dado passos largos, né? No que diz respeito a essa evolução, sim. Olha, Alessandra, tem um blog, não é isso? Onde você divulga aquilo que você produz. Qual é o blog? Sabidadascoisas.blogspot.com O blog é a nossa vitrine, não é verdade? A Juliana Françoise, convidada do evento de lançamento do Casar Bem, aqui presente. E a gente aproveita para conversar com ela qual é a sua dica preciosa para quem está organizando o evento, principalmente o casamento. Eu vejo que hoje a festa pode ter a personalidade dos noivos impressa muito mais do que antes. Eu vim de um tempo que o casamento sempre era muito branco ou só vermelho. Hoje você pode imprimir mais personalidade, colocar atrações bacanas, dançarino na pista de dança, um bar de caipirinha mais diferente, mais personalizado. Então, você tem facilidade de personalizar mais o seu evento que antes você não tinha. Você vai estar presente no evento agora em maio, né? Sim, a gente vai trazer uma mesa para cá, na verdade, mostrando um pouco da proposta que eu tenho, da minha leitura de festa personalizada, dessa coisa, de trazer a personalidade da pessoa para a festa. Eu espero que seja um sucesso, né? A Rafa e a Bela me convidaram e eu estou super feliz de poder estar prestigiando o evento. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. E se você quiser rever as nossas matérias, basta acessar a nossa página no Facebook. O programa Estilos TV está todos os sábados, às 19h e domingo, às 2h30 da tarde, aqui na sua TV São Luís, afiliada da Rede TV. Estilos TV, a sua revista na TV. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!